E a AgriShow é a casa das inovações, mas se engana quem vê o evento apenas como uma forma de adquirir novas tecnologias. A feira também é um termômetro que mede o interesse dos produtores por crédito rural, olha só. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, AgriShow 2024, é composta por 800 marcas expositoras. São infinitas soluções à disposição de quem alimenta o mundo, mas os 21 quilômetros de ruas e avenidas do evento também registram as expectativas dos trabalhadores do campo em relação ao novo plano safra e o interesse por crédito agrícola. Enquanto o governo federal promete anunciar um plano safra robusto para o ciclo 24-25, com quantias recordes para o financiamento das atividades, os produtores esperam principalmente por taxas de juros mais atrativas. Como produtor rural, a gente espera que tenha um juro mais acessível, porque a rentabilidade no campo hoje está muito baixa. Então, se tivesse um juro mais compatível com a nossa realidade, seria melhor, a gente estaria com investir mais na agricultura. A gente espera um juro tranquilo, para que a gente consiga trabalhar com segurança na agricultura e um seguro também que seja condizente para o agricultor ter renda e conseguir cumprir com suas responsabilidades. Os visitantes da AgriShow também encontram instituições que operam linhas do plano safra. Este especialista conta que no ciclo atual, o desembolso de crédito registra crescimento de 16% em relação à temporada 22-23 na primeira instituição financeira cooperativa do país, fundada há 120 anos. O que reflete o esforço do setor, mesmo em meio ao cenário adverso para diversas culturas. A nossa expectativa é fechar agora em junho, quando se encerra o ano safra, com 56 bilhões de recursos desembolsados. Isso reflete mais ou menos esse crescimento que eu trouxe. E aí os desembolsos são de natureza muito distinta, tem muita coisa de custeio, que o produtor faz dentro do seu dia a dia, mas tem muito investimento também, muita coisa sendo feita. Para o plano safra 24-25, a boa notícia é que com a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em um patamar de 10,75% ao ano, as perspectivas são positivas para os produtores que esperam melhores condições para os financiamentos. Eu estou muito otimista, acho que vai ser um bom plano safra, com juros menores, parcelas de financiamento que cabem dentro do bolso e permitindo ao produtor que adiou investimentos ou adiou, obviamente, decisões por conta desse ciclo, chegue muito empolgado para a próxima safra e ajude o país a crescer, a ter um PIB muito positivo, que é o que o agro tem ajudado nos últimos, enfim, 5, 6, 7 anos. É ele que tem movimentado o país.